E você pode ter um mostrão inflaçível sobre aquilo, mesmo que você tenha aquilo lá, por a mão, por todo o mundo. O que é estranho? O que é estranho? Manter hoje, eu acho que é difícil. Essa é a diferença tão clara sobre o que é palco e o que é palco. É isso que a tecnologia, em um monte de outros processos, vai ajudar a misturar, se você quiser. Se você se dispuser, porque não é fácil. É difícil você estar o tempo todo atento, o tempo todo presente, o tempo todo decidindo o que você vai achar. É nem o que você vai fazer, o que você vai pensar. Então, isso de definir o campo do palco e o campo do espectador, isso está despeito. E a arte ajudou esse processo a acontecer, e resolveu que esse processo estava acontecendo, e a possibilidade dessa possibilidade estava acontecendo. Quer dizer, que isso esteja instaurado, que isso esteja em uma sociedade maravilhosa, todo mundo tem real capacidade de transformar, a realidade é muito bem. Mas a arte alucina essa possibilidade, porque faria para ela. Mas...